E aí dentro das favelas da Filipina dentro das favelas da filipina E aí E aí E aí E aí Andrei Andrei é nice to meet brother busy day good good Eita pô tem que que isso aqui que o cara tem dentro do Uber dele já tá tá mais mano Uber no Brasil velho Uber no Brasil mas tem uma coisa que me deixou meu Uber Eita pô vai ser cinco segundos quando começou o Uber tinha balinha aguinha não sei o que era briga agora você entra no Uber mano sério louco bicho senta no só falta o cara falar assim ó não pega nem muito espaço não tá ligado não pega nem muito espaço não foda que a galera também deve ter gente que roubou os caras roubou balinha não paga tem deve ser mó doideira tá ligado I'm going to tondo you see dangerous there in night time a little bit there's so many gang and oh really bad people yeah sometimes okay do you think it's dangerous for me if I go alone name but you should care for me haha E aí é São Paulo trance é São Paulo aqui ó e dá para vocês terem uma noção aí como é que vai ser tondo né é o cheiro aqui o cheiro horrível aí ó caralho como é que ele caminhou entrou ali velho tem até tijolo na frente mano a gente vai entrar aí o cara da trombone just go there in the station well I hope nothing happens here brother for you ok thank you very much no problem thank you wish me luck yeah thank you my friend caralho pior que o bagulho deve ser tipo embassado pô mas ele também é louco né ele podia chamar um maluco tipo assim alguém local ali né para guiar ele até mostrar os lugares e falar pô isso aqui é perigoso às vezes até o maluco consegue um take de uma parada perigosa mesmo por causa do cara que é local sabe fala assim ó eu conheço a galera daqui a galera vai não sempre ó isso aqui você pode virar para filmar e mano se o cara faz uma parada dessa no Brasil aqui mano é dependendo de onde ele for você já sabe né agora o meu Deus do céu você viu que um rapaz morreu porque a namorada não conseguiu pagar o Uber a tempo o Pix chegou depois da morte do cara Uau eu vou atravessar um viaduto aqui agora o taxista falou para mim atravessa esse viaduto aí e entra aí ó aqui ó ele mandou entrar ali como que vamos então vamos atravessar as criancinha aí ao eo bro good how you good how you nice molequinho soltando pipa aqui ó oh wow very good very good how you say all sir all sir all sir all can I can I can I can ó E aí e aí oi 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 não 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 é muito bonito não negócio aqui hein meu Deus do céu olha isso aqui Ai, ai, ai Ô, 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 Tururu Você para de encher a porra do saco, mano Porque, infelizmente, aqui não é o momento pra fazer isso não, mano Tá ligado? Só pra que te sirva uma coisa, mano Eu perdi, quer dizer, né Mais minha mãe porque eu não era nascido Mas a minha mãe perdeu Eu tive uma irmã que eu perdi por causa de leucemia, entendeu? Então você para de encher a porra do saco Sem nem saber o que você está falando, tá ligado? Você ficar vindo aqui, ficar gritando, falando coisa, não sei o que Você não tem nem noção, mano Não é só você que passa por problemas que tem problemas na vida, não, tá, mano? Então você presta atenção no que você está falando, tá, mano? Só presta atenção, você está enchendo o saco Ninguém está falando, você está tomando time out a maioria das vezes por causa do próprio bot E está enchendo o saco, mano Como se você fosse a única pessoa que está passando por uma dificuldade na vida Tá ligado? Essa aqui é a entrada, ó A gente vai entrar aí Pra ver o que a gente encontra O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Meu Deus do céu, o cheiro O cheiro aqui não é muito bom não, hein? Mas vamos que vamos Ah, até então parece ser de boa, mano Comunidade parece ser de boa Não sei se esse cara vai ter problema não, velho O que você está vendo? Ah, ok O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não sei se esse cara vai ter problema não, velho O que você está fazendo? O cara se envolve numa furada Mano, não dá pra... Tá ligado? Gab, tem um canal chamado Arabe Ele passou um dia com uma gangue no RJ Eu já vi esse vídeo Tem no meu canal de corte, mano Inclusive esse cara eu acho que tava sendo procurado, eu acho Não sei se era ele que ele fez algumas merda O problema é que ele fala umas coisas muito Paia, tá ligado? No vídeo dele, mano Eu acho que se for o cara que eu tô pensando Tem umas paradas que ele fala que eu não Não achei maneiro não, tá ligado? A gente vai ver aí o que a gente encontra Não me passou confiança, moça Não me passou confiança Ok, posso eu ir? Ok, eu vou Vai lá, vai lá, vai lá Ela já ligando assim, ó Tchau, seguinte, tchau Tá chegando um otário aí, viu, tchau O bagulho é o seguinte Tá chegando um otário, tá filmando tudo Pode dar o enquadro, pode dar Rian mandou dois reais Que passou um dia com a polícia Dentro do carro de coletivos Ah, esse aí tá em inglês Não dá pra entender nada E F, né Aqui o chat aqui, pô A gente mal fala português, pô Esse eu tô ligado Ih, rapaz, o cara não tá muito na receptiva ali não, viu, mano O cara no meio das moscas aqui, ó Mano, ninguém tá entendendo Cara, mas ele, ele Caralho, se eu fosse pra um lugar assim Eu ia querer passar despercebido, pô Ele tá tipo assim Ele tá parecendo um, sei lá, mano Um prefeito da cidade entrando Tipo assim, ó o prefeito, ó o prefeito Ó o prefeito O que você está comendo? O que é isso? Donut Donut Donut, onde você pegou? Ok, outra Você é o batman, tá? Você é o batman Oh, legal O que é o batman? O meu nome? André André E o que é o seu nome? André André Não, o que é o seu nome? Iliad Nice to meet you Casey Casey Nice to meet you André, André Oh, so many kids I feel like, I feel like a celebrity here, look Be careful, be careful How are you, brother? How are you? You're good? What's your name? Itmar Itmar What's your name is vlog? My name is vlog? It's, uh, no, I'm just doing for fun Just for me I'm not a vlogger, it's just for fun Ok, I go, I go É a minha mãe, acho que a criança entrar no bagulho dele, ele Cheguei na Tailândia e vi várias não sei o que, caralho I go, bye 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 As crianças gostam de câmera aqui, cara, olha aí, ó Essa aí tá sendo a recepção de tonda, ó Falaram pra eu não vir aqui Vocês viram aí no outro vídeo que os próprios filipinos falaram que aqui é perigoso, né? Até agora tudo tranquilo, ó E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que a galera falou pra um, falou pra outro e já vai saindo a criançada de casa, né, véi? Você tá como um muay thai, mano Como muay thai, muay thai Você faz muay thai? Caralho, a camisa do post malone é da hora, véi Como você tá, mano? Você tá bem? Não Não Abraão Tá a vontade Meu Deus do céu Ohho Tá ok? E aí Eu tô com um muay thai O cara atropelou o bebezinho ali O quê? Eu não sou com um muay thai Obrigada Oi Você quer ser blogueiro? Bye 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 E aí E aí Meu Deus do céu, olha isso Imagina a criança começa a chorar, exatamente, mano Isso aí é tenebras, acontece uma coisa que não foi você Mas parece que só tem você ali E a criança começa a chorar E aí, sei lá, o pai não sabe o que rolou Fica um bagulho muito... Tá ligado? Que bom Aí Como você está, mano? Bom Como você está? Como você está? Você está bem? O que você está fazendo? André, e você? Gino, bom de conhecê-lo O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo? Oh, meu Deus Tchau, tchau Caralho O que? Renda Eu não sei o que você está dizendo Tchau, tchau Você é louco, maluco Imagina você entender que o moleque está falando Corre, corre Eu já ia ficar desesperado Pô, é foda Como você está? Bom de conhecê-lo O que vocês estão fazendo? Eu estou trabalhando Café? Sim, café Ah, aproveite Não, não, não Não é meu Não é meu O que você está fazendo? O que você está fazendo? Estou trabalhando? Porra, mano Ele que pergunta Eu tipo, maluco Mano, aí o cara falando em inglês Ele fala Não, não Estou trabalhando não, mano Estou aqui Fingindo, pô Está ligado? Estou aqui parado Estou trabalhando? Estou trabalhando também? Todos estão trabalhando duro aqui, sim? Ele é tipo o prefeito mesmo Vamos entrando aí Esse cara é bom, ele é bom O canal dele é muito top O que vocês estão fazendo? Estou trabalhando? Estou com um deserto Com um deserto? O que é isso? Isso é um deserto filipino? Alô, alô Alô, alô Alô, alô O que é isso? Alô, alô Alô, alô Ah, shake Ok, aproveite, mano Não, aproveite Eu acabei de lançar Obrigado, brother Obrigado, aproveite Ok, obrigado Onde eles deveriam ir, mano? Essa forma, essa forma Ou dessa forma? Essa forma é boa, sim? Muitas coisas para ver? Oh, sim Olha o que eu fiz Ok Ok, eu vou, eu vou Onde é a garota? Que? Ah, não, é meme Não foi isso que ele falou, não Não, não foi isso que ele falou, não Ele bota como meme Esse bagulho aí Meme, 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 meme Não tem como Isso aí é meme, pô Nem foi isso que ele falou, não Ok, aí eu vou, aí eu vou Onde são as garotas? Garotas Babai 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 Aí, galera, é isso aí, ó Todo mundo gosta de uma câmera aqui Todo mundo sorridente Não sei qual é o perigo aqui Como você está, brother? Por que vocês estão jogando? Chess Ah, ok, sim Mas eu não sou muito bom At isso, sabe? Não sou muito bom Eu não sou muito bom Você quer jogar? Não, depois Eu não sei como jogar Isso Eu não sei Eu gostaria de saber Como jogar Você conhece o inglês? Eu conheço outro jogo Chamado Dama É um pouco similar Mas é a coisa round Você sabe? Você sabe disso? Filipin Dama Filipin Dama, você tem? Filipin Eu sei como jogar Dama Mas isso é diferente Dama Eu vou voltar Eu preciso terminar o vlog E depois eu vou voltar Eu vou jogar com você, ok? Ok, ok Será que ele vai mesmo? Será que ele volta aí, mano? Será que ele volta mesmo, mano? Eis o questionamento da vida Hoje? Hoje? Sim Eu acabo o vlog Sim, eu acabo E eu volto Qual tempo? Em 30 minutos Em 17h? Não, menos Em 17h? 5h40 5h40 Eu volto, ok? Ok, ok Aproveite! Bye, bye Essa daí está sendo a hospitalidade filipina Como você, bro? Como está aqui? Ok Nós estamos bem Como está aqui? Nós estamos bem Tudo bem Muito bom em inglês, né? Eu gosto Olá Olá Que isso, mano? É cassino? Que isso? Que que é isso, gente? Eu não Os caras estão no tigrinho, mano Não, tigrinho não é Mas deve ser alguma outra coisa Essa é uma house Não é possível Faz a gente refletir Eu estou aqui rindo com eles E tudo Mas eu estou aqui Refletindo, galera Sério mesmo Como você está aqui? Ok, mano Deixa eu olhar para trás Ver se eu não estou sendo seguido aqui Olha aí, ó Esse menininho, acho que ele está me seguindo Só vamos Olá Olá O que é, mano? Boa tarde O que é? O que é? O que está acontecendo aqui? O que é isso? O que? O que você está bebendo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Porque esse cara aí já está Já está virado já Esse aí está pelo caralho já Puta aí, Mario Eita porra Esse aí já está por caralho Não beijar muito Não beijar muito Diga o que é o Brasil Diga o que é o Brasil Diga o que é o Brasil Eu amo você Ok Você está todo bom Ok Mãozinho, prefeito Oh, nós temos o mesmo cabelo Nós temos o mesmo cabelo Você parece como Vin Diesel Você parece como Vin Diesel Você conhece Vin Diesel? Vin Diesel Depois do acidente Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Como você, irmão? Eu amo você Não, ele é o real Vin Diesel Eu amo você Eu amo você também Como você está cá? Eu amo você Não, ele é o garoto Ok Ok Eu vou Tchau Tchau Estão me seguindo aqui Olha o cara ali na banheira Só relaxando Como você? Oh, Vin Diesel Você está voltando? Vin Diesel está voltando Isso é Vin Diesel Você conhece Vin Diesel? Você é louco, mano Você é louco Sim, Vin Diesel Não, não, não Não, não Fast and Furious Você conhece Fast and Furious? Isso é Vin Diesel Toretto Toretto Não, não, não Não, não Você é Toretto Vin Diesel Ok, eu vou dessa forma Bye, bye Eu amo você, irmão Eu amo você André 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 Do Brasil 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 Você gosta do Brasil? Brasil Sim Ronaldo 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 é meu irmão Eu vou O que eles estão fazendo? Bye, bye, Vin Diesel Meu irmão é meu irmão A galera relaxando aqui Na piscina Oh, boa vida, hein, irmão Boa vida Boa vida Eu estou jeluz Boa vida Você parece como um filho Mano, os caras estão numa vida mansa ali mesmo Dentro de uma banheira ali, relaxando Devia estar calor pra caralho Né? Cheio de água ali Deve estar vendo, sei lá, Tik Tok Você parece como um rei O rei das Filipinas É isso aí, galera Olha Meu irmão é Messi O seu irmão é Messi? Você joga futebol? Oh, legal Ok, eu vou dentro Eu vou dentro Ok, eu vou Como você? Eu gosto de moustache Ele está só indo mesmo, pai Não tem nem desenrolo, mano Parece que ele está só entrando, entrando, entrando Tá ligado? Lá é ele Olá 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 Não, essa é a caminho Eu não quero ir para casa Eu quero ir aqui Não ir para casa 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 Eu preciso ir para casa Obrigado Eu vou para casa Acabem Eu vou para essa parte, ok? Ei Como você? Não ir para casa André What's your name? Zumpa, my papa Ah, yeah? Não tem nem ideia do que ele está falando aqui Hello Hello Como está? Mabuti naman Ah, Mabuti naman Mabuti naman, what's Mabuti naman? Ok All I know is como está aqui Ok, ok Mabuti Mabuti And how do I say very good? Very good Mabuti naman Very good Ah, isso é difícil, hein? Aí é foda Ela meteu uma rima Um M Nem do nada, pô Mas não tem como Muito difícil Caralho, não tem como O que você está vendendo? Alislam, very good O que você está vendendo? Ralo, ralo Ah, ela vendeu um negócio cheio de mosca aí, ó Se tem mosca é porque está bom, né? Ralo, ralo O que é isso? Isso é filipino de comida? Sim Nice Tchau, tchau Tchau, tchau O que você está vendendo? Olá Hi-5 Hi-5 Hello Hi-5 Where are you from, brother? Brasil 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 Yeah Aí, galera, é isso aí, ó Até agora eu não estou vendo perigo, não Como você está? Não Não Acho que foi de boa, né? Aí Como você está? uma parada que é com a tampinha, é como se fosse uma sinuca de tampinha, né? esse vai ser decepcionante, mano, esse momento eu acho que ele vai decepcionar a rapaziada ali, mano, tá ligado? é uma pequena sensação que eu tenho, pô, que a galera vai tá toda numa expectativa achando que o cara é tipo o Michael Jordan, tá ligado? E aí vai ver, o maluco é... Jogou a bola assim, já sabe que não tem o talento com o basquete. Essa bola não é nem de basquete, na real, né? Mas, tipo, ele jogou a bola assim, cara. Aí é foda. Agora melhorou, mas... A última, última. Akin na to, ah. Oh, a talo, akin na to. Eu não soube, bro. Eu vou te dar com a comida, você sabe? Apo. Você, você, agora, você. Você faz todo dia, sim? Sim, sim. Oh, bro, você parece que o Ronaldinho, sabe? Sim, sim, sim. Você parece que o Ronaldinho. Come aqui. Ronaldinho, meu irmão Ronaldinho. Você parece que o Ronaldinho, bro. Ele é doido, ele é doido, ele é doido. 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 Ele é doido, você sabe? Ok. O que é o seu nome? Roland. 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 Nice to meet you, bro. André. André. Yeah. I go this way, yeah? Yes. Ok. Ok, bye-bye. Cara é doido, né, mano? Adiós. Bye-bye. Adiós. Você vai falar espanhol lá também? Oi. Eles gostam de câmera aqui, ó. Porra, prefeita, prefeita. André. Yeah. What's your name? André. André. Yeah. What's your name? Jessica. Jaja. Jessica. Jaja. 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 Ok. Nice to meet you. Jaja. Yeah. Nice to meet you. Where you go? Brasil. Yeah. Me night. Hey. High five. I go this way. Hey. Oh, good pop. I go this way. Brother, brother. Brasil. Yeah, I like football. Yeah, football, football. Oh, meu Deus. Tá difícil andar aqui, galera. I don't have money. I'm not a cash machine. Big pop, big pop. I am my name. High five. How are you? Come stack up. How are you? Caralho, mas tem muita criança, mano. Gente, tem mais criança do que adulto ali, né, mano? Caralho. Tem muita criança, mano. Só tô vendo criança, mano. What's your name? André. What's happening there? Basketball. Basketball. It's a card. Nice. You don't play? You don't play? You go play? Okay. You're not gonna play? Okay, I go this way. Yeah. You look like a Filipino mafia. Yo. You look like... Oh, no. Where do you live here? Okay. How are you, brother? I like... All right. Where do you live? I'm good. How are you? Nice, brother. Mano, ele já mete... Não, não é possível que ele falou isso, mano. Chatizão, cadê o bolo do sub aí pra fortalecer? Vamos querer... Brother, my friends. It's your brother. Oh, you. He looks like you. Yeah. He looks like you. No. No, brother. Oh, yeah. Brother, you're your brother. How are you? Carlo. I'm Carlo. Nice to meet you, brother. Nice to meet you. Enjoy your food, brother. What's up, bro? Brasil. How are you? É, aí, ó. Galera gosta de uma câmera aqui, ó. Tá vendo? Até agora eu não tô sentindo nenhum perigo, não. É só... Galera é curiosa, né? A gente fica um pouco pensativo, né? E muita gente pedindo dinheiro e também muita pobreza. Como vocês podem ver aí, ó. Galera praticamente vive no meio do lixo, ó. Eu nunca tinha visto nada assim, galera. Sério mesmo. Isso aí é tondo o que eles falaram, que é perigoso, ó. Tá vendo? How are you doing that? Good. Hello. How are you? Why are you guys playing here? Who is the best player? Who is the best? Who is the best? She is the best? Ah! She is the best. Who is the worst? At all. You are the worst. She doesn't like you, brother. Bye-bye. Hello, how are you doing here? What's this? Mango. 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 Oh, ok. Mango. Ok. Mango for my brother. For me, for my dad. Ok. Wait, wait, wait. How much is the mango? How much? Seven. Ok. Oh, my God. So many kids. How many? One, two, three. I live play. Oh, my God. Wait, wait. How many kids do we have? How many kids? How many? Three. Ok. Oh, don't touch. Não, 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 não. Don't touch. She gets you. Ok. Não, não. Não, não. Wait, wait. Mano, jogar com o senhor é o meu sonho, velho. Dá uma chance aí, por favor. Esse é os últimos três reais da cor de manhã. Olha lá, por favor. O quê que ele falou? Mas eu tô fazendo react agora, meu guerreiro. Eu não tô jogando, não. Tô fazendo react, mano. É um método de react, tá ligado? Relaxando minha mente, porque daqui a pouco eu tenho que jogar com meus amigos que são o meu burro, tá ligado? E aí eu já fico meio que, né, preocupado, né, velho? Porque sabe como é que é, né, mano? É que se jogar assim com o Kayox, com o Ayayá, é uma situação delicada, tá ligado? É uma situação meio que, mano, é... Nossa senhora, mano. Vê o vídeo? Mas eu vi, eu vi os dois vídeos dele, pô. Eu vi os dois vídeos dele, do menino da música, até pra caralho, velho. Tchau, 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 tchau. Ele pagou 20 mangas. Quanto que deu essas 20 mangas? Eu queria saber o valor, velho. Adotei as crianças aqui, ó. Adotei. Qual o seu nome? André. André. Yeah. Qual o seu nome? Micaela. Micaela, nice to meet you, Micaela. Não, falou sete, mas no real, pô. Queria comparar com real, tá ligado? Anichau. Anichau. Nice to meet you, brother. Nice to meet you. I go, I go this way. Yo, yo. No hair. Aí, ó. É assim aqui, ó. Vocês estão vendo? É uma filipina totalmente diferente aí, como vocês podem ver, ó. Ah, porra. Isso foi na Lan House, ó. Lan House aqui. Ah, então aquilo não era... Caralho, League of Legends, só. Country Strike. Oi, Gabi, eu postei outro vídeo lá, pô. Dá uma olhada lá depois. Depois eu olho, depois eu olho. E vê se você joga comigo aí, pô. Quando você jogar de noite aí, tenta lembrar de mim, por favor. Eu já comprei há três anos. Tamo junto, tamo junto. Depois eu dou uma olhada, mano. Você não falou que eram os últimos três reais? Mentiroso, safado, hein? Ó, Country Strike, Dota 2, Override, League of Legends, Pisonete. É o nome da... Eis que você faz um cartaz, que você mexe na primeira vez no paint e faz uma montagem. Vai enfiando um monte de foto ali. Aí botou a foto do filho, né? Provavelmente deve ser o filho dele, né, mano? Tá ligado? Deve ser o filho dele. Lançou ali e pá. Mas aquilo lá, o que a gente tinha visto, era então uma Lan House, pô. Não era um... Caralho, que doideira, né? É um moleque que tá jogando um jogo aqui, enquanto a outra tá no Facebook, mano. Isso, ó. Olha aí. Como você está, irmão? Bom. Prazer em ver. Por que vocês estão trabalhando, hein? Você está trabalhando? O que? Você fala inglês? Inglês? Sim, sim, sim. O que é isso aqui? O que você está fazendo com isso? O que é isso? Eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Ah? Eu estou trabalhando. Ah, ok. Ok. Você está trabalhando aqui? Todos os dias? Sim. Ok. Mano, não dá pra entender, mano. Bye bye, brother. Ele está querendo tentar entender pra ver o que realmente os caras fazem com isso, mas ele não dá pra desenvolver, tá ligado? O que é o seu nome? Marlon. Marlon? Sim. Prazer em conhecer, Marlon. Cuidado. Obrigado. Eu vou te encontrar alguém aqui. Você acha que é uma área de perigão aqui? É perigão? Muito. Mas por que? Eu não sinto que é perigoso. Eu não sinto. Não sente não? Calma aí, deixa eu chamar uns amigos aqui, pô. Eu vim aqui agora, todos estão rindo, todos... Vocês acham que é perigoso? É perigoso, as pessoas acham que comida, dinheiro... Ah, ok. Ok. Mas ninguém toma nada. Não, ninguém toma nada. Sim, eu senti que... Porque todo mundo estava dizendo que é muito perigoso lá, não vai. Mas eu senti muito seguro, sabe? Sim, é verdade. É muito perigoso. Por favor. Ok, é perigoso. Ok, porque todo mundo está muito... Todo mundo está muito... Todo mundo está muito fico. Aham. Fico, sim? Sim. Eles precisam comida, sim? Sim. Sim. Se você está fico, você não tem, então você pensa... Como um animal, certo? Claro, sim, sim. Eu entendo. Todo mundo está... Se você quiser comer pôs. Eu sei, sim. Eu entendo, eu entendo. Meu Deus. Eu estava conversando com segurança ali. Ele me falou umas coisas que eu tive que cortar. Não dá para colocar no ar. Mas aí, a situação aqui é... É triste, hein? Vou falar para vocês. É triste o negócio aqui. Water? Sim. Drink water? Sim. One water. Ué, ele voltou para o mesmo lugar? Entendi. Mineral water? Quanto? 30. 30? Sim. O que é isso? Isso é 5? Sim, 5 pesos. Tem 5. 5, mais 5 pesos. O que é isso? 5 pesos. Obrigado. 10 pesos. Salamá. Salamá. Eu acho que ele deu o dinheiro errado ali, não? Papai. Ah? Sim. Papai. Você está trabalhando? Sim. Ok. O tráfego é muito ruim, sim? Muito ruim. Muito ruim. Caminhão pra caralho, né? Que leva... Leva... É reciclável, né, mano? Parece que todo o lixo das Filipinas está nesse lugar, pô. E é tipo assim, não é que está nesse lugar. Mano, sabe o que parece? Parece realmente que é como se fosse um lixão. Tá ligado? E aí, nesse lixão, as pessoas acabam morando, construindo umas casas de volta pra poder separar o lixo, fazer a separação ou trabalhar, tá ligado? 7 pesos Filipinos dá 67 centavos. Olha o carro da manga passando na sua rua. Entendeu? E aí, meio que eles construíram as casas ali, né? Vivem ali e trabalham separando esse lixo, né? De reciclável, tá ligado? Imagina que o cheiro ali deve ser meio... Meio forte, né? A galera se diverte aqui, ó. Bem parecido com a minha infância. Exato. O que é isso? É um fio de rato. Ah, ok. Ok. Enfim! Enfim! Muito obrigado! Enfim! Olá! Caralho, olha que doideira, mano! Olá! Clean aí! Como você tá cá? Tá no meio da rua, a galera é pipa de um lado, é bagunça do outro. O outro peidou, já botou a cabeça na cara. Meu Deus! Caralho, mano!